Quais aplicativos você mantém aí no seu celular? Tem gente que tem as redes sociais, tem o WhatsApp, enfim. Mas tem um aplicativo criado aí pelo governo que promete dar uma ajudinha a mais na hora de procurar emprego. Bacana, né? É o Sino e Fácil. Nele a gente consegue encontrar vagas de emprego sem precisar ir até o local. Dá uma olhada. Todos os dias, Thaisa segue a mesma rotina. Procurar vagas de emprego, principalmente pela internet. Desempregada desde abril, ela se esforça para voltar ao mercado de trabalho. Estou procurando em jornais, sites, pelas redes sociais, né? Às vezes, bastante gente divulga pelo Facebook, fico sempre mandando e-mail, né? Onde está, vou enviando todos os dias. Para ajudar milhares de brasileiros que estão procurando um trabalho, assim como a Thaisa, o governo federal lançou um aplicativo que promete facilitar essa tarefa. É o Sino e Fácil, que só no estado de São Paulo já encaminhou quase 28 mil pessoas para entrevistas de emprego. As vagas, por exemplo, do empregado que foi dispensado, aí da entrada no seguro-desemprego. Então, já tem lá, por exemplo, vamos ver, que ele era um comerciário. Então, o sistema já sabe que ele é um comerciário. Então, na hora que ele baixar esse aplicativo no celular dele, então, todas as vagas que porventura existam aqui na cidade ou na região, vai estar disponível para ele consultar. Ele também pode consultar o seguro-desemprego dele, as parcelas, os valores das parcelas, quando vai ser pago. Ele pode consultar também com esse aplicativo o abono salarial, que é pago uma vez por ano. É a carteira informatizada na mão dele, a carteira de trabalho. Para usar o aplicativo, é preciso ter um código de acesso, que está disponível na documentação para dar entrada no seguro-desemprego, ou pode ser gerado por meio de um cadastro no site Emprega Brasil. O uso é bem fácil. O trabalhador pode procurar vagas e se candidatar, agendar entrevistas, além de outros serviços, sem ter de se deslocar até um posto de atendimento. Mais de 430 mil pessoas já baixaram o aplicativo. A Thaisa gostou da ideia e já vai usar a nova ferramenta para ampliar as chances de conquistar um emprego. É uma outra ferramenta que a gente tem para poder estar na busca. Muito legal. Vou falar para o seguinte, o pessoal do portal de notícias e SBT Interior.com vai colocar para você as informações sobre esse aplicativo e o caminho também para você conseguir fazer o download e se cadastrar, só acessar SBT Interior.com. Obrigado.